Estamos ao vivo, né? Aham Só conferindo aqui Ok? Estamos ao vivo Olá! Boa noite! Vamos esperar as pessoas chegarem Estamos com as pessoas Uau! Que legal! Que bom! Deixa eu voltar pra cá Olá! Boa noite, gente! Eu sou a Nana Mais conhecida como Doce Nana Mais uma vez aqui No Instagram da Fã Clube Fábio Com todo prazer Com muita alegria E hoje temos uma super decoração De um bolo tropical Com o lançamento da CAB Que já está super conhecida Que são os pós-decorativos Eles são tão perfeitos, né gente? Então vamos lá Vou me apresentar aqui Pra quem ainda não me conhece Eu me chamo Natália Boa noite pra vocês Não estou conseguindo ler, tá? Mas eu estou com a minha pequena ajudante aqui E qualquer dúvida Qualquer pergunta Vocês podem estar perguntando Mas vamos lá Eu me chamo Natália Moro no interior do Rio de Janeiro Sou mais conhecida como Doce Nana E mais uma vez Eu estou aqui No Instagram da Fã Pra dividir Uma decoração linda Linda pra vocês aqui Que é a cara do verão Aqui pelo menos na minha cidade Que é Macuco Tá muito quente Vai falando aí pra mim Se na cidade de vocês está quente, gente Vai falando aí Hoje nós vamos fazer Uma decoração De um bolo de dois andares Fake Com pintura Vou dar umas dicasinhas Pra vocês Sobre pintura Pra sua pintura Não ficar muito resquingada Tá? E também Vamos usar flores naturais Tá? Um bolo tropical A cara do verão Tudo a ver Com A nossa estação Certo? Então Quantas pessoas temos, Mir? 58 58 pessoas Então boa noite pra vocês Vai falando aí De onde você está O meu Instagram É Arroba Doce Nanabolos Tá? Convido vocês A irem lá Conhecer um pouco Do meu trabalho Esse ano Vamos ter muitas novidades Inclusive digitais Materiais digitais Pra vocês PDF Tá? Cursos Então fiquem ligados Uma pergunta, Mir? Ó Sabores velhantes Aqui está muito calor Uau Imagina Porque aqui também está Então bora lá Ó Já estou com o meu chantininho Batido Tá? Hoje Eu selecionei aqui atrás O pó que a gente vai usar Da Glitz Tá? Que é o super lançamento Novidade da Fab Não vamos usar corante Em gel Que também são perfeitos Hoje nós vamos trabalhar Com pintura Tá bom? Então O nosso chantininho Está A nossa cobertura Está branca Pra vocês verem O poder De pigmentação Desse pó neon Ok, pessoal? Alguma pergunta, Mir? Deixa eu só pegar O meu chantininho aqui Que ela é mal Vamos pegar aqui Que já está geladinho Já tenho aqui A minha cobertura Geladinha Tá? Deixa eu levantar Um pouquinho aqui Eu acho que A imagem está boa, pessoal? Vai dizendo pra mim Se a imagem está boa Tá? Eu já estou com o meu chantininho Aqui batido Ui Vou pegar uma coisa Então vamos começar? Todo mundo aqui Trabalha legal Já conhece o chantininho Que é uma cobertura Também que está Super em alta Agora Ganache também A ganache Chegou com tudo Só vou dividir Um pouco aqui A minha cobertura Eu acho que nem precisa Porque ela já está Bem cremosinha Como eu bati a minha cobertura Um pouco antes Ela passou Por aquela fase De descanso Certo? Então como a cobertura É batida O chantininho Passa por aquele descanso Olha o ponto Eu vejo o ponto Da minha cobertura Assim Eu mexo Quando eu puxo Ela faz picos Mas não está mole Esses picos Não ficam pingando Eles continuam firmes Aqui Aqui no meu ateliê Para as minhas alunas Eu sempre Mostro Dessa forma Ele está liso Completamente lisinho Ó Ótimo Minha ajudante Está perguntando O que está A imagem está boa Então vamos lá Com a manga de confeitar Da Celebrate Além de parceira Da Fábio Eu também sou Instrutora Na empresa Celebrate Tá? Vocês podem lá Conhecer também A Celebrate Tem acessórios Maravilhosos Que facilitam A nossa vida Na confeitaria Tá gente Já tem gente Animado para pássico Aí Milena Será que tem gente Animado para pássico Tem gente Como você faz O chantilly A minha receita De chantilly Vamos lá Um litro De chantilly Da sua preferência Bem gelado Tá? Ele tem que estar Bem gelado Ok? 15 gramas De pó Para glacê real 120 gramas De leite ninho Ou leite em pó Da sua preferência Ok? Vou colocar Aqui a cobertura E você vai bater Eu só quis adiantar Aqui o nosso processo Um pouquinho E você vai bater Até formar Aquele buraquinho No meio Se a sua cobertura For descansar Se você quiser usar Ela de imediato Você não precisa Chegar naquele Ponto de buraco No meio Tão profundo Tão firme Porque aí você vai ter Que hidratar A sua cobertura Toda de novo Certo? O que a gente hidrata A nossa cobertura? O que? Ela perde líquido O chantilly A medida que você bate Ele vai perdendo Mas se você já quiser Decorar um bolo Agora É um exemplo Vou bater agora E já vou decorar Você não precisa Chegar naquele ponto De buraco No meio Tão firme Para você demorar Chegar na hidratação dele E não tem mistério Tá? Na hora de hidratar Eu hidrato A minha cobertura Com água gelada Ou com a própria caldinha Que eu rego no meu bolo Que é água Com leite condensado Tá? Aquela calda básica Que não altera O sabor da massa Que ela é bem básica Jóia? Vamos começar então A cobrir o nosso bolo aqui Mais alguma dúvida mesmo? Então Na hora de cobrir O nosso bolo Aqui ó Eu tô com essa Com essa base fake Aqui Com esse isopor fake Ele é baixo mesmo Tá? Eu não encontrei aqui O mais alto E Ele tá com 10 de diâmetro Certo? 10 de diâmetro 10 de altura E 20 de diâmetro Jóia? O outro andar de cima Ele tem 15 de diâmetro E 10 de altura Mas ele ainda fica Um magro assim Pode falar Só um minutinho Filha Então enquanto a Milena Vai fazer outra pergunta Eu já vou cobrindo Aqui já vou aplicando A cobertura Então ó Pra gente não correr o risco De ter bolhas de ar No nosso bolo Tá? Sendo verdadeiro Ou sendo fake Que é importante Que você encoste aqui ó A sua manga de confeitar Bem coladinho Ao seu bolo Tá? Pode falar Filha Estou perguntando O nome do pó O nome do pó Que eu vou usar Pó para glacê real Se for o pó Que eu uso Na cobertura Eu uso da Color Eu uso da Mix Pó para glacê real Pó para glacê real Para preparo de glacê real Se for o pó Que eu vou usar Na pintura É o que? Estampado Pode falar Também temos Como coloca A base de coco Como que eu colo Mais certinho Nunca pegou O que é o pó O seu isopor, e aí depois é mais fácil, é só você rasgar por baixo, e aí a cobertura sai inteirinha e ele vai estar ali limpinho. Só não demorar muito, porque ele morre, tá? Também. Aqui, ó, na parte de cima, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que com o saco agora em pé. Tá? Mais uma vez eu convido vocês a conhecer lá o meu trabalho, o meu Instagram é arroba docinanabolos. Já convido você pra ir chegando, porque esse ano a gente vai ter muita novidade, muita dica legal pra vocês. No ano passado eu ainda tava dividida, né? Eu trabalhava em outro lugar, um lugar que eu amo muito, eu amava muito trabalhar, com certeza, com crianças, né? Mas esse ano eu tô exclusivamente para os bolos. Então tem muita coisa boa vindo por aí, pode falar, filho. Mas se perguntou, para que serve você real um chantininho? Pra ajudar na estabilidade, não é, dele? Pra ajudar a secar. Um exemplo, ele vai ficar um chantininho estabilizado, certo? Não vai derreter com facilidade. Vai te ajudar, vai te dar mais peso, vai te ajudar na consistência, juntamente com o leite em pó. Que também traz um peso na sua cobertura e o leite em pó também é um agente secante, tá? Portanto, que quando a gente vai usar um extenso na nossa decoração, quando a gente vai veludar o nosso bolo, a gente usa o que? Leite em pó, né? Porque ele cria uma película. Então, na mistura da cobertura, ele também serve pra isso, tá bom? Pra dar mais peso, mais estrutura, mais estabilidade pra sua cobertura, tá? Não fica aquela cobertura leve, difícil de você. Tá ótimo, filho. O que, meu amor? Tem uma pequenininha me ajudando hoje, gente. Ó, enquanto ela tá perguntando, eu vou pegar aqui as pápulas pra gente alisar o nosso bolo, ok? Tá aqui do ladinho. Tá vendo? Tá bom. Tenho aqui o meu paninho úmido, tá? Pode ser um perfex ou um paninho que você use só pra isso. E tenho aqui também uma espátula triangular, ok? Angular. Ó, o ideal é que ela tenha essa voltinha aqui, ó. Tá bom? Ó, e aí eu vou começar aqui, ó, a alisar o topo aqui do meu bolinho. Então, sempre comecem pelo topo, tá? Sempre pelo topo. Aqui eu já tirei o excesso, vou limpar minha espátula e vou limpar aqui novamente. Eu gosto de passar essa espátula na lateral um pouquinho antes de usar a espátula alisadora, ok? Ó, devagarinho com a minha mão parada, eu vou girando, mas eu não estou arrancando aqui a minha cobertura, tá? É só pra me facilitar, mas você pode também usar a sua outra espátula, que é a que eu vou usar agora. Inclusive, é uma espátula da Celebrate, tá? Ela é a número 2 e ela é reta. Ela é ótima, porque você pode usar tanto no chantininho quanto na ganache, né? Você pode esquentar e não tem problema nenhum, facilita muito. Então, uma dica que eu dou pra você, ó, é sempre... Tem dificuldade na hora da espatulagem? Fica de frente pro seu bolo, põe seu cotovelo aqui na sua cintura, ó. Eu vou encostar aqui a minha espátula, ó. Não é assim reta, senão você arranca a sua cobertura. E não é completamente deitada, senão você também vai arrancar a sua cobertura, ok? Assim, ó, um angulozinho de 45 graus, mais ou menos. E aí, a minha mão está parada e a minha bailarina vai girando. Gente, a bailarina é nossa amiga. Ela é muito nossa amiga. O investimento numa boa bailarina é essencial. Tá vendo esse pouquinho aqui que saiu? Ó, eu não arranquei, mas ainda ficou alguns buraquinhos, certo? Então, agora, a confeiteira aqui vai fazer aquele serviço de pedreiro, ó. A própria cobertura que sobrou aqui na minha espátula, eu vou vir delicadamente, preenchendo aqui esses espaços. Pode perguntar, ó. Então, pedindo pra você repetir assim no Instagram. Arroba docinana bolos. Tá bom? Vocês vão me ver lá com o naked cake de andar de um casamento que eu fiz, tá? Vai lá, dá uma olhadinha. E fica comigo, porque eu amo trocar ideias, eu amo fazer amizades, tá? Pode chegar. Mais uma vez. Com delicadeza, com calma, a gente não precisa correr, né? A imagem tá boa, Liliana? Tem só um... Ah, tá desfocado, só que aqui tá muito boa. Tá desfocado a imagem? Ah, tá lá que melhorou a imagem. Melhorou? Pode ser a oscilação da internet aqui, né? Deixa eu só lavar o meu paninho aqui, tá, pessoal? Viram a espátula? A precisão dela é a número 2 da Celebrate que eu tô usando, tá? Caso alguém queira, vocês encontram no site. Só vou molhar aqui o meu paninho, porque ele precisa tá úmido. Pedindo pra eu mostrar a embalagem... Vou pegar aqui o meu paninho aqui, né? Acho que eu tenho, né? Aqui eu tenho aqui até da Mavalet. Ó, uso essa também. De qualquer marca, marca que você preferir. Tem Mavalet, tem a Col, tem Mix. Tem também o pó de merengue, tá? Tem várias marcas aí, ó, no mercado. Meu paninho já está limpinho. E eu, tá, não vou fazer um topo retinho aqui nesse bolo, não. Tá bom? Eu quero que ele fique com essa quina levemente imperfeita, ok? Vocês viram que por isso é importante a gente começar alisando o nosso topo, ok? Porque se as laterais estivessem lisas e o meu topo ainda não tivesse, eu ia ter que mexer em tudo. Depois eu ia ter que alisar a lateral novamente. Então, quando a gente começa pelo topo, a gente não tem esse problema, ok? Então, o que eu vou fazer mais aqui nesse bolo? A gente vai usar uma mini espátulazinha só pra dar uma textura nele, tá bom? Nesse andar aqui de baixo. E eu vou usar... Essa daqui, ó. Tá? Eu amo essas espátulas de inox. Elas são perfeitas. Porque eu também trabalho com body queen, com chantininho e também ganache, né? Então, as espátulas de inox são maravilhosas. É um investimento super válido. Só que assim, ah, mas aí ela machuca a mão. No caso dessa daqui, ela é celebrete também. No caso dessa aqui não machuca. Porque, ó, ela vem com essa proteçãozinha. Então, quando a gente termina de usar, a gente guarda aqui novamente, ó. Desse lado é o que tem outra textura, ó. Aí eu não vou usar essa proteção que protege a minha mão, porque corta, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui a minha espátula. Vou girar. E vou fazer alguns movimentos de sobe e desce, sobe e desce. Ó. E aí eu já tenho uma textura. Mas, Nana, você não vai usar corante nesse bolo? Não, porque, como eu disse, nós vamos pintar esse bolo hoje, ok? Então, o meu andar de baixo, tá? Ele já tá pronto. E agora a gente vai começar com a pintura desse andar de baixo. Só vou colocar o meu chantininho aqui embaixo. Só um minuto, menina. Só vou colocar o meu chantininho aqui na geladeira, porque aqui tá bem quente. Então, Só pra manter, né, ele ok. Se bem que ele estabilizado, ele tem tempo de bancada na área. Olha, eu vou falar que a imagem tá ruim desse caso. Tá ruim ainda a imagem? Pode ser a NET. Mas tá cheinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se vai melhorar aqui. Pera aí. Voltamos. Voltamos melhor. Vamos ver se a gente vai voltar melhor. Vamos lá. Gente, vê se melhorou pra vocês agora. Vamos ver. E consertaram essa NET, hein? Tão mandando o coraçãozinho. Melhorou. Uhul. Bora lá. Melhorou. Melhorou? Voltamos. E aí? Ok. Agora, amigo? Tá melhor? Tem alguns coisas que você tá falando que tá melhor? Vai melhorar, porque eu mudei aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu vou usar agora, gente, a solução alcoólica da FAB. Tá bom? Junto com... Junto com... Tá ótimo. Tá ótimo agora? Melhorou? Ah, que bom. Vamos usar o neon azul da FAB. Ok? Que a gente vai... Atingir esse bolo aqui. Azul? Por que eu peguei azul? Não é azul. Não é azul. É amarelo e laranja. Confundi, pessoal. Perdão. Não é azul. Seria azul, mas eu mudei o projeto pro bolo. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um pouquinho de álcool. Vou colocar aqui uma tampinha, porque o nosso bolo é pequenininho. Tá? Coloquei aqui. E... Nós vamos começar com o glitz neon laranja. Confirma, pessoal. Melhorou? Gente, melhorou a imagem. Melhorou a imagem. Vai falando aí pra mim. Ó. Vou colocar aqui com essa espátulazinha. Uma quantidade de pó. Gente, esse pó é muito maravilhoso. Tá lá, gente, sim. Ai, que bom. Então, eu vou fazer só mais um pouquinho, porque aqui a gente vai usar tão pouquinho que ele é bem intenso, tá? Bem intenso mesmo. Primeiro, a gente vai começar com o laranja. E depois, a gente vai fazer o amarelo. Já vou deixar prontinho aqui o amarelo. Amarelo e o neon também, tá? Eu amo, gente. Sou suspeita pra falar. Pena que não tem a luz negra aqui. Pra gente poder fazer... Aqui é uma bagunça. Até aqui tudo bem? Quem não foi ainda lá no Instagram, depois dessa live, dá um pulinho lá e já tchau. Bora. A dica que eu tenho pra vocês é a seguinte. Quando vocês vão usar dois tons no mesmo bolo, tá? Sempre comecem pela cor mais escura. Eu vou ficar assim de lado. Eu vou ter que borrifar pra cá, senão eu vou sujar vocês aí. Sujar o celular. Sempre borrifem a cor escura primeiro, tá bom? A gente começa com a cor escura e depois a gente vem com a cor mais clara. Então, a gente vai começar com o laranja aqui. E depois a gente vai subindo com o amarelo. Ok? Bora? E nunca assim, ó, com a bombinha muito pertinho. Sempre fazendo movimentos assim, ó, pros lados, tá? Galarina pra um lado. E eu vou começar aqui, ó. Eu vou agitar. Percebam que eu não tô jogando assim, tá? Ó. Olha a cobertura desse pincol, gente. E olha a precisão também dessa espátula, né? Então, ó, a gente vai vir com ele até a metade, tá? A gente vai usar flores no bolo. E mais o que? Eu acho que eu não consigo, é, mudou um pouco. A gente não consegue. Eu não consigo. Como é que é? Acho que a gente consegue desativar, né? Tenta você desativar aí os seus comentários, minha flor. Vê se você consegue. Ó. Viram? Vocês viram? A gente colocou aqui. Deixa eu mostrar pra vocês essa cor. Gente, minha ajudante tá tão agitada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha esse laranja. Olha só que perfeito. E outra. Eu não tingi o nosso fundo de laranja não, tá? Somente o pó deu esse resultado. Agora, vou chegar ele pra cá de novo. E vamos com o amarelo, tá? Do mesmo jeito. Não vou centralizar. Deixa eu fazer aqui atrás, ó. Se eu não movimentar minha mão, ó. Ficam bolas assim. Quando você vai fazer um bolo tie-dye, ótimo. Mas quando você quer um efeito liso, uma pintura mais lisa, mais homogênea, faça esse movimento, ó. Puxou pra trás a bobinha, a mão vai pra lá. Quando você vai apertando, ó. Você vai movimentando ela. Puxou, ó. Pra um lado, pro outro. Pra um lado e pro outro. E a sua bailarina mudando. Ok? Vamos lá? E a cor mais clara vai sobrepor os resímos da cor mais escura. Aquele adivinho bonitinho lá. Ou diminuindo. Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa. Que coisa perfeita. Então, ó. Se fosse o contrário. Se eu tivesse colocado o amarelo embaixo. E o laranja em cima. O laranja. Aliás, se eu tivesse usado o amarelo primeiro. Pra depois pintar com o laranja. O laranja iria respingar o amarelo. Por ser uma cor mais escura. E aí não fica uma pintura tão bonita. Tão homogênea. Tá? Vou fazer só mais um pouquinho. Vou colocar em cima. E vou mostrar pra vocês. O que eu queria mesmo era mostrar pra vocês. O movimento. Tá? Vou precisar de um pouco mais de amarelo. Pra gente cobrir o nosso topo. Aqui do nosso bolo. Ok? Vem cá, amarelinho. Gente, é muito perfeito. É muito perfeito esse pó neon. E vou falar. Combina super com vários temas, né? Combina muito com vários temas. A garotada ama. Ama. E sinceramente. Eu acho que não sai. Que não sai de moda mais não. Tá? Eu acho que o neon veio pra ficar. O neon e o brilho. Né? Então, ó. Mesma coisa com o movimento, tá? Conseguem ver como que a pintura fica homogênea? E olha que cor mais vibrante, gente. Um arraso. A Sabe sinceramente arrasou. Brigadeiro que tá perfeito. Ok? Primeiro andar do nosso bolo. Pronto? Só que não. A gente precisa limpar esse pratinho, né? Deixa eu limpar aqui a bailarina primeiro. E aí que tá. Deixa eu lavar aqui mais uma vez. Alguma dúvida? Não tem dúvida nenhuma. Tudo certo? Tudo ok? Tudo ok mesmo? Então, ótimo. Agora a gente vai limpar. A gente vai limpar o nosso pratinho, tá? A gente tá falando que tá ficando linda, que é claro que tem cores lindas. Tem muitas cores lindas. Ó, o que que eu faço? Pra não estragar minha pintura, eu pego uma espátula, tá? Aí a gente pega o nosso paninho. Pode ser um perfex. Esse paninho eu uso exclusivamente pra isso, tá? Ó. E aí a gente vem com todo o cuidadinho, limpando aqui a lateral do nosso bolo. Tá? Sujou. Eu vou mudar o paninho aqui de lugar. Mamãe, eu tô me perguntando qual é a marca da sua bailarina. Só um minutinho. Olha, essa bailarina aqui eu comprei no Mercado Livre. Deixa eu olhar aqui, porque eu tenho outro igual aqui. Brasília Cláudio. Brasil Facilite, tá? Sinceramente, eu vejo lá o rolamento e compro. Eu tenho mais de uma aqui por causa das aulas. Preciso conferir essa marca, porque em outra live também me perguntaram. Eu não soube exatamente responder. Só falta mais um pedacinho. Gente, alguma dúvida? E viram que lindo que ele fica quando a gente coloca a textura? Quando a gente usa a espátula de textura? Se esse andar de baixo fosse azul também, ia ficar coisa mais linda. Olha, a espátula te ajuda, porque quando a gente vai com o dedo pra limpar, é bem arriscado a gente estragar a nossa pintura. Ainda mais eu que sou bem assim, metódica, com o pratinho limpinho. Eu acho que o cliente tem que receber o pratinho limpinho. Ó, além de colar a minha base, pode ligar, filha, por favor. Além de colar o meu bolo fake no meu cakeboard com glucose, eu usei uma fita aqui, ó, pra poder prender, uma fita durex, pra poder prender o cakeboard na bailarina, tá? Ajuda também. Como ele é leve, né? Nosso andar de baixo está ok. Estamos com quantas pessoas? 136. Ok. Gente, sabe aquela pessoa que ama fazer bolo? Sou eu. Quem já trabalha com bolo aí, hein? Vamos conversar, vamos batendo papo enquanto a gente faz esse bolo aqui. Vai falando aí que a Milena vai repassando pra mim. Mas antes disso, vou mostrar, ó. Alguém me perguntou como que eu colava, né, o bolo fake na base. Eu tô com um adesivinho aqui na minha mão. Eu tava com o dedo cortado, né? Agora já melhorou. Eu tenho glucose aqui, tá? E essa glucose eu uso só pra isso. Eu pego uma espátula. No andar de cima, eu vou colar a minha base, né, o meu bolo fake direto na minha bailarina. Vocês vão ver por que depois. Mas quando é o andar de baixo, eu pego essa glucose e vou colar no cakeboard. E não na bailarina, tá, gente? Por favor. Então, ó. Eu vou colocar um pouquinho. Pra ele não ficar correndo aqui. E pronto, tá? Só isso. Aí já tá firme pra eu começar a decorar. Estão perguntando qual é o diâmetro desse bolo? Esse aqui tem o diâmetro de 15 centímetros e altura 10, tá? Normalmente, os meus bolos verdadeiros, eles têm 14, 13, 14, chegam até 15 de altura, tá? Mas... Eu tô fazendo com 10, né? Foi o que eu encontrei aqui. O outro não chegou ainda. Às vezes eu emendo, né? Eu faço altura dupla, mas hoje eu escolhi trabalhar assim mesmo. Porque tem gente assim como eu que não encontra. Ok? Vamos pro nosso andar de cima? Deixa eu colocar aqui. Vou pegar o meu chantilinho mais uma vez. Lembra que eu falei que ele tava descansado? Como ele estava descansado, por isso que vocês não me viram hidratando ele aqui, tá? Ó, ele ficou parado. Vou dar uma mexida mais uma vez. Muitas pessoas falam que já trabalham. Que ótimo. Isso aí. Então, me segue lá. Porque aí, ó. Eu posso ser mais uma pessoa pra gente trocar experiências, tá? Lá no YouTube da Fábio, já tenho lives lá com receitas. Gente, tem um bolo Red Velvet que faz muito sucesso. Ó. Viram? Que não perdeu o ponto. Ó. 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 Usem essa receitinha aí. Um litro de chantilly, 15 gramas de pó pra glacê real, 120 gramas de leite em pó. Alguma dúvida? Ateliê Valéria Medina. Eu ainda estou estudando. Não vejo a hora de começar. Preciso montar meu cardápio. Cardápio. Cardápio? Como é o nome? É... Estou aí. Ai, pergunto. Ateliê Valéria Medina. Valéria, vamos lá. Eu posso tentar te ajudar de alguma forma com o seu cardápio, tá bom? Me chama mais tarde lá no direct ou amanhã e a gente conversa, tá bom? Essa semana é nível da minha pequena, então não tenho encomendas, tá? Fechei a semana pra encomendas porque é a festinha dela. Então eu estou mais tranquila pra poder dar uma atenção melhor pra vocês, tá bom? Meu Instagram ainda é, assim, quem vê, nossa, não tem tantos servidores, mas ele já é gigante, tá? Lá vocês vão ver bastante coisa, é só ficar ligadinho comigo. Falando em Instagram, eu tenho que ligar pra falar seu Instagram. Arroba doce, não, né, boas. Tá bom? Vamos lá comigo. Pode me chamar, que sempre que eu posso respondo. Eu amo fazer novas amizades, trocar experiências, jóia. Ninguém nunca sabe tudo, não é verdade? Então quanto mais troca de experiências, quanto mais amizades, mais conhecimento a gente adquire. E quando a gente tem humildade, nossa, isso acrescenta demais pra nossa vida. Então, quem quiser ir lá, me conhecer um pouquinho mais, seja bem-vindo. Arroba doce, não dá boas. Bora pro andar de cima. Do mesmo jeitinho, ó, colei com glucose. E, ó, na bailarina, Nana? Sim, na bailarina. Depois vocês vão entender porquê. Como que você vai tirar esse bolo daí? A imagem ficou boa, né? Ninguém reclamou mais, né? Agora o touco, tá, pessoal? Fala, meu amor. Tá perigosa, irmão? Ela perdeu a pergunta, gente. Minha ajudante, gente. Ô, meu Deus. Gente, vai lá depois no YouTube da Fábio, tá? E as receitinhas que já tem lá. Foi uma live do Natal, mas eu deixei tanta dica boa. Uma delícia de bolo. Uma massa tão gostosa. Tem ganache, tem moça de ninho, tem ganache de limão, tem massa de limão, tem bolo bicolor. Tem muita coisa. Fala. É, mas você perguntou, você coloca o caninho no segundo ano do bolo? No bolo fake, não. Ah, pra tirar? Eu uso um palitinho. Você vai ver. Facílimo. Ó, vou usar essa espátula aqui agora, tá? Angular também. Lembra que eu falei que a gente precisa começar pelo topo? Sempre pelo topo, tá? Não tô fazendo força aqui. A minha mão tá parada. E somente a minha bailarina que gira. Tá? Vou limpar. Milena, eu preciso de um paninho limpo. Pega o azulzinho lá pra mamãe. Vê se ele tá com porante. Ó, minha mão tá parada. Só deixar ele úmido pra mamãe. Tá? Obrigada. Muito obrigada. E ó, novamente eu só vou dar uma alisadinha aqui só pra me facilitar. Quando passa a minha espátula, tá bom? Eu acho que facilita. Mas você também pode ir direto com a espátula alisadora, tá? Mais uma vez com a alisadora do Celebreite. Ela é número 2, né? Já disse que vocês encontram no site. E ó, cotovelo na cintura. De frente pro bolo. Gira com cuidadinho. Tô fazendo até um barulhinho aqui, porque tá pegando no vidro. Ó, ainda ficou uns buraquinhos, né? O que que a gente vai fazer aqui? Lembra do servicinho de pedreiro que eu disse? Ó. Aqui onde ficou um buraquinho, ó. Eu vou vir. E vou cobrir. Então perguntaram se esse também é fake. Esse também é fake, tá? Tem bolo verdadeiro lá no YouTube da Fabi. No canal do YouTube deles tem bolo verdadeiro meu lá. Me ensina a montagem de um naked cake. Tá? Tem decoração de bolo, tem batimento de massa, recheio. Tem muita coisa lá. Vai lá depois, tá? Mais uma vez pra terminar de alisar. Esse aqui, eu não vou usar a espátula de textura, tá bom? Eu quero que ele fique bemzinho assim. Alisamos. Estou perguntando se esse topo você também colou com o glucose. Colei com o glucose direto na bailarina. Precisa ser colado, senão você não consegue decorar ele não, tá? Porque ele é leve, né? Então, ok. E esse topinho, Nana? Vamos deixar também imperfeito, será? Estou na dúvida. Bota aí, gente. Bota aí, gente. Mamãe, então perguntando. Aonde você compra essas espátulas? Onde eu compro essas espátulas? O site da Celebrate. Arroba a Celebrate tem todas essas espátulas. Todas. Uma infinidade. Mamãe de confeitar é o uso da Celebrate. As panelinhas pra poder hidratar o chantininho Celebrate. É... Mini espátulas, espátula realizadora de inox. Você encontra lá. Ó, vou sentar aqui pra gente fazer o nosso topinho, porque é importante que o nosso olhar fique na altura dele, tá? Na altura do nosso topo. Pra gente não inclinar de um lado, não entortar do outro, certo? Então, o nosso paninho tem que estar úmido. Eu já troquei de paninho, tá? Limpinho. E ó, você pode usar essa espátula angular ou essa espátula angular, tá? Vou usar isso daqui. Até agora o liso ganhou, mãe. Lisinho? O topinho lisinho? Então, bora alisar. Ó, com a espátula, ó, a gente vai vir com a mão bem levinha, com muito cuidado. Ó, até o meio. Ó, tá vendo? Bem, eu não tirei quase nada aqui. Só foi a beiradinha, o excesso. Vou limpar na meu bol e limpo aqui novamente no paninho. É muito importante que vocês limparem a espátula no paninho, tá? No perfex, úmido. Ideal que seja úmido. Ó, novamente. Bem devagar. Parei no meio. Vocês viram que eu não fui até lá? Não fui até o fim, até o outro lado. Senão, eu vou estragar esse lado aqui, certo? Mamãe. Oi? Tem uma, você falou. Eu tenho muita dificuldade em deixar tudo correr. O centro sempre fica mais alto. Então, é porque o centro tá com excesso de cobertura. Né? O ideal é você fazer isso. Você alisa primeiro ele todinho em cima. Depois, você vem nas laterais com a espátula alisadora. E depois, você faz o seu topinho, tá? Então, ó. Eu não vou até lá, ó. Até o outro lado, ó. Eu venho até o meio, ó. A gatinha que perguntou, ó. Viram? E é importante você estar com o bolo na altura dos seus olhos, tá? A pessoa que perguntou, que teve essa dúvida da dificuldade do topo. Porque se você estiver em cima, você não vai saber que o seu meio tá mais alto. Agora, se você estiver assim como eu tô, ó. Tá vendo? Na altura do olhar, você vai ver ele niveladinho certinho. E vai ver onde que você precisa tirar o excesso, tá? Ó. E fazendo bem devagarinho, pra quem tem dificuldade. Pegar aí o jeito, tá? Vamos lá no Instagram, qualquer dúvida. Me chama lá. Tô com muitos projetos pra esse ano. Pedindo muita sabedoria de Deus, né? A proteção. Confiando muito neles que tudo vai dar certo. E que eu vou ser abençoada para poder abençoar mais pessoas também. Tá? Eu faço bolos desde 2009. Entre 2009 e 2022, eu dei uma parada. Porque eu realmente desanimei. Mas um dos motivos que me fez desanimar é porque eu cobrava meus bolos baratos demais. Então, conclusão. Eu pagava o material, pagava a minha ajudante, não me pagava. E outra. Sempre ficava devendo uma conta de luz. Olha que loucura. E a gente trabalha tanto, não é? Então, depois de um tempo, eu fui aprendendo, fui estudando, né? E hoje eu já ensino outras pessoas. Lógico, cada região, né? Tem uma realidade. Mas o mais importante de tudo, o que eu mais quero fazer, é ajudar. Certo? Ajudar. Tipo, eu saí de um trabalho pra voltar a viver de bolos. E muita gente questiona. Nossa, mas já tem tanta gente que faz bolos. Eu vou ser mais uma. Ó, terminei aqui. Você mais uma. Será que você vai ser mais uma mesmo? Se você realmente quer isso, eu acho que vale a pena você tentar. Só que da forma correta. Não é? Você tem que se valorizar. Você tem que entender que o seu trabalho vale alguma coisa. O seu trabalho é precioso. E os seus sonhos também. Não é? Eu tenho batalhado muito. Tenho me esforçado bastante. Não vou dizer pra vocês que é fácil, tá gente? Fácil não é. Mas também não é impossível. Ó, topinho pronto. Mãe? Oi? Pensei assim, se o bolo contém óleo ou é massa amanteigada? Óleo ou massa amanteigada? Eu uso os dois tipos. Óleo é a massa chifon, tá? E eu uso os dois tipos de massa no meu curso. Eu ensino os dois tipos de massa. Tá joia? Então, ó, o nosso topinho tá lisinho, tá? Particularmente, eu prefiro, gosto muito da amanteigada branca. Mas a de chocolate eu prefiro a chifon. Nossa, a minha chifon de cacau é perfeita. Muito maravilhosa. E a Red Velvet também. A Red Velvet eu gosto das duas. Tanto da chifon quanto da amanteigada. E a minha amanteigada você pode fazer uma infinidade de sabores com ela. Bora lá? A cor que eu escolhi pra esse topo, gente, foi... O rosa. Glitz rosa, tá? Ó. Vamos lá fazer o rosinha. Deixa eu deixar eles aqui no cantinho. Tá sujinho de nozinho aqui. Mãe. Oi. Então, você faz o guindaste para o segundo bolo fake? Não. Pra bolo fake não precisa fazer guindaste não. Só quando ele é verdadeiro. Tá? Na verdade, ele é um guindaste. Né? Só que ele não tem aquela base que segura o peso do bolo quando ele é verdadeiro. Tá? É um palito que eu coloco aqui. Vocês vão ver. Por ele ser leve, é tranquilo de fazer com o palitinho. Um pouquinho de álcool. E um pouquinho do pó neon rosa. Gente, esse bolo vai ficar... Estamos com quantas pessoas, Né? 140. Uau! Obrigada, pessoal. Fico tão feliz. Fico muito feliz. Prontinho aqui a nossa misturinha. Vai ficar um rosão. Aquele rosa de chamar a atenção, sabe? Pensa aquele bolo que chama uma atenção na mesa da festa. Vai ser esse. A gente não vai usar topo hoje, tá? O nosso topo vai ser flores. E uma fruta que eu amo. Ai, prendi direitinho. Bora lá? Vou ficar aqui de lado, tá bom? Vocês não vão me ver. Só vão ver o bolo. Deixa eu tirar esse que eu pintei aqui. Senão vai sujar e de rosa. Mãe. Oi, amãe. Vamos fazer o rosa aveludar. Só um minutinho. Eu diluí esse daqui no álcool cereais. Mas esse pó aqui você consegue fazer aveludar também, tá? É só você misturar ele no leite em pó. Tranquilamente. Fica maravilhoso. Você pode usar um extensio por cima depois que fica lindo. Bora lá? Eu não atendi o fundo de rosa, porque eu preciso mostrar pra vocês a cobertura que esse pó tem. Ele é muito maravilhoso. Ele é muito maravilhoso. E nesse aqui... Vocês estão percebendo que eu não fico com a minha mão parada, gente? Pra que a minha pintura fique bem forte, bem lisinha. Não fico com aquelas bolotas decorantes. Vocês sabem em determinados lugares de bolo? Mãe. Oi? Como me encontra no YouTube? Como me encontra no YouTube, você tem que entrar... Eu ainda não montei o meu canal. Esse ano vai sair. Gente, você não tem ideia, gente. Vai ter muita coisa boa. E tem alguém que vai estar comigo, que é a minha pequena. Ó, a minha pequenininha cozinha. Você acredita que ela faz bolo, gente? Ela já faz bolo. Então, ó. Você vai entrar lá no canal da Fábio no YouTube. Você me encontra bolo flower cake. Você me encontra bolo red velvet. Você me encontra bolo bicolor. Tem três lives minhas lá na Fábio. Tá? E esse mês também tem. E no YouTube eu sempre trago uma receita. Tá? Sempre. Oi? Estou perguntando. Onde você mora? Na curso presencial? Eu moro na cidade de Mapuco. No interior do Rio de Janeiro. Eu sempre falo isso. Que dizem que a minha cidade é a menor do estado do Rio. Tá? Mas pra mim ela é gigante. Gigantona. Muito gigante. E não sei se vocês já ouviram falar. É Nova Friburgo. É perto. Região serrana do Rio. É aqui que eu moro. Do curso presencial sim. Tá? Mas em breve teremos novidades pra vocês que não estão tão pertinho de mim. Tá bom? Oi, amor. Tô perguntando qual é a minha idade. A idade dela vai fazer 10 anos sexta-feira. Vem cá. Ela vai fazer 10 aninhos sexta-feira, gente. Olha ela, gente. Olha ela, gente. Essa é a Mimi. Minha ajudante. Minha filha. Vai estar comigo no canal, tá? Quem tem filho aí, quem tem filho pequeno, filha, vai gostar de ver. Porque ela sempre vai estar junto comigo na minha filha. Então, vão ficando aí junto pra gente. Segue lá no Instagram. Vocês vão ficando por dentro do topo. Gente, não é perfeito demais. Essa cor... Calma pra mim. Vocês estão gostando? A chave arrasou demais. Arrasou muito. Ok? Prontinho? Pronto. Agora. Tem gente que falou que eu amo esse rosa, né? Tá lindo, não tá? Eu também amei. Amei demais. Também tem gente que falou assim. Fica mais rosa no escuro. Pois é. Será que você acha que tem que ter a outra luz, né? Sim. Pra poder ficar... Pra poder brilhar. É. Hora de sobrepor, tá? Vamos lá. Aqui. Chegar ele pra cá. E isso pra cá. Tá lindo, né, gente? Já está lindo assim, ó. Ah, sabe o que é legal também? É... Vocês oferecerem pro cliente de vocês a dupla de bolos. Imagina uma festa tropical com dois bolinhos assim. Cada um com uma decoração diferente. Lindo, né? Fica perfeito. Vou pegar aqui o palitinho. Como é? Eu achei que eu tinha pegado, não peguei. Oi. Estou perguntando qual é esse rosa. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o rosa. Ó. Glitz neon. Rosa neon da FAP, tá? Da Glitz. Vê se vocês vão conseguir ver, ó. Com um palito. Tenho aqui um palito. Eu vou, ó. Empurrar esse palito até o fundo aqui. Tá? Ó. Cheguei na minha bailarina. Cheguei, né? Ok. Agora, bem devagarinho, eu vou puxando pra mim. Ó. O bol tá andando. Bem devagarinho. Por que que eu vou puxando ele? Nesse movimento de puxar, aqui. Ele já vai fazendo o acabamento embaixo. Mas eu não tô levantando ele, gente. Não levantem, tá bom? Ó. Com muita calma. Bem devagar. O chantilinho é maravilhoso, né? Mas ele requer um pouquinho de cuidadinho. Eu gosto muito dessa técnica. Acho que já existem outras. Mas eu prefiro fazer assim. O guindaste é legal pra bolo verdadeiro. Eita. Desculpa, minha dama. Ó. Tão vendo que ele tá correndo, ó? Então, vocês não precisam colocar... Ó. Meu dedinho pegou aqui, mas depois é só a gente dar outra pinturinha. E vamos lá. Ó. Ele já chegou aqui na ponta. Tá? Quando ele chega na ponta, eu já ponho meu dedo aqui embaixo. E continuo arrastando pra baixo. Sempre pra baixo. Até ele sair todo daqui. Tá? Sai todo. Ó. Quando ele sai todo, eu posso até virar assim, ó. E aí, quando eu viro... Não sei se vocês vão conseguir perceber esse acabamento aqui, ó. Vê se dá pra ver aí, filha, na imagem. O acabamento já tá pronto. Da basezinha dele. Ok? Aí, a gente vai aqui... Filha, tira sua lavarina aqui pra mim. Por favor. Porque eu esqueci de colocar ela pro lado. Obrigada. Aí, ó. Vocês vão aqui centralizar. Chega pra cá o blu pra mamãe também. Mas eu posso soltar. Ele não cai, não. Vou ter que virar ele pra mim, tá? Vou virar ele pra mim aqui. E aí... A gente coloca aqui em cima. Não precisa colar. Porque o próprio chantilly já cola. Ó. E o nosso andar fake está ok. Como que eu vou fazer pra tirar isso, Nana? Você simplesmente vai girando, ó. Fixou bem. Fixou, né? Ó. Tá ok? A imagem tá boa? Ah, grudou ali. Eu vou girando aqui, ó. Vou girando. Gente, a imagem tá boa? Acho que tá assim, filha. Por isso que eu não quero. Tô girando, girando. E... Tirei o meu palitinho. Jóia? Agora... É a hora que eu amou. Põe essa bailarina sujinha pra lá, filha. Eu vou pegar outra bailarina aqui. Só. Não perder tempo limpando. E aí, gente? Gostou? Só assim ele já tá lindo, né? Ó. Só assim ele já tá lindo. E olha aqui embaixo como ele fica certinho o acabamento. Deixa eu colocar bem pertinho de vocês. Olha esse acabamento. Como tá bem certinho. E aí? Mamãe. Eu vou colocar aqui. Alguma pergunta? Tô perguntando. Se quiser, pode descer o palito? Você pode até descer o palito. Mas, pra você descer o palito, você tem que medir ele bem certinho na altura, tá? Ó. Esse daqui ia passar. Você tem que medir a altura dele. Senão você vai ter que tirar tudo de novo. Imagina um bolo leve, fake. Você puxando um palito e ele levantar todinho junto com você. Então, eu prefiro ir girando que ele sai na maior facilidade. Tá bom? Agora é hora de decorar o nosso bolo. Já tenho aqui. Deixa eu puxar pra cá, tá? As minhas flores higienizadas. Filha, põe pra mim, por favor, lá na geladeira. A cobertura aqui sobrou aqui. As flores aqui higienizadas, tá bom? Uma dica que eu dou pra vocês. Ó. Aqui tem um coco, tá? Que já tá limpinho, já tá aberto. Tem tudo a ver com o gênero tropical. Aqui uma toalhinha limpinha. Que as flores ficaram secando, tá? A floricultura aqui da minha cidade é maravilhosa. Eu amo de paixão. É a planta de companhia. Quando vocês quiserem também, entra lá no Instagram deles pra vocês verem. E ó. Então, eu tenho aqui várias flores tropicais. Eu tenho aqui margaridinhas. Eu tenho um mini girassol. Tenho uma gérbera. Tenho astroméria. E tenho cravina. Vocês têm que ficar atentas às flores que não são tóxicas, tá? Como que eu sei que uma flor é tóxica, Nana? Importante você saber. Quando você corta a flor. Ela solta aquele leitinho? Ela tem a planta que solta aquele leitinho? Não use, tá? Você tem que cortar. E ela não pode sair aquela toxina. Aquilo é uma toxina. Jóia? Então, como que eu vou higienizar as minhas flores? Tem uma solução que higieniza. Você pode usar também água. Pra um litro de água. Uma colher de sopa de água sanitária. Você também higieniza suas flores. Igual a salada. Ou você também pode lavar ela com água e corrente. E borrifar com a solução alcoólica da FAB. Tá? Então, três dicas aí pra higienização das suas flores. E aí, depois que eu higienizo as minhas flores, Nana, o que eu vou fazer? Eu enfio ela lá, aquele cabo todo lá dentro do bolo, quando é verdadeiro? Não faça isso. Imagina você comendo um pedaço de bolo com gosto de seiva de flor. Amargo, né? Então, não é legal. Então, o ideal é que você envolva o cabinho dessas flores, tá bom? Com filme plástico ou com fita durex. Eu também não sou fã do papel alumínio. Do papel laminado. Porque você corre o risco de tirar a flor. O cliente tira a flor na hora de partir. E aquele papel laminado ficar lá dentro. Imagina uma mordida no papel laminado. Não é? Então, não é legal. Jóia? Então, vocês, ó. Sempre com filme plástico, tá bom? Fita durex aqui. A sua florzinha higienizada. E evitem ao máximo introduzir o cabo lá dentro. Se você precisar que ela fique fixada, fixa do lado. Você pega um palitinho de dente. Algum palitinho. Enfia aqui no caule. No caulezinho da flor, tá? E que o palito entre no bolo. Jóia? Mas nunca há flor. Oi. Perguntando quantos anos você tem. Eu tenho 36 anos. E também se os dois bolos são feitos. Os dois são feitos. Bora lá? Agora é deixar a criatividade aflorar, né, gente? Como que eu começo? Sempre com as flores maiores, tá? Vou ter que virar pra... Vamos ficar de lado, né? Vou colocar, ó. Aqui no girassol. Ok? Vou colocar aqui do ladinho. A gerbera. Eu só encosto, estão vendo? Mesmo que o bolo seja fake. Até se ele fosse verdadeiro. Não há necessidade de você enfiar o cabo da flor lá dentro. Tá? Agora eu vou colocar aqui o meu coco fruta. Aqui já tá lavadinho, tá? Já tá limpinho a casquinha dele. Colocar aqui. Estão gostando? Quem tá gostando, manda um coração pra mim aí, gente. Mamãe. Oi? Eu tô perguntando assim. Suculento. O que você acha? Suculenta eu só uso artificial pra decorar meus bolos. Eu não uso suculenta verdadeira. Eu, tá? Eu, Nana. Tem pessoas que usam, mas eu prefiro não usar. Eu só uso artificial. Então, a gente vai lá. Então, eu venho com as flores, com as menores preenchendo, tá? Os espaços. Ó. E aí, você vai deixando a sua criatividade aflorar. O que que eu uso as flores maiores primeiro? Se você colocar as pequenininhas primeiro e depois botar as grandes, né? A grande vai tá com as pequenas. Então, ó. Então, ó. Se eu coloquei a stromélia aqui, eu vou continuar com a stromélia aqui. Ok? É uma ótima coisa linda. Eu amo bolo com flores. Vamos lá, então, menino, pra mostrar o esposo que você usa. É, deixa aqui. Vê se consegue ver lá na imagem. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Flores naturais. Gente, e aí vocês vão deixando, vai deixando a criatividade de vocês aflorar aí. Acho que eu não vou precisar de usar todas essas flores, tá? Mamãe, eu estou perguntando. Quanto você cobra a mais pelas flores? A quantidade que eu usar. Normalmente, é entre 25 e 30 reais. O que eu gasto, mais ou menos, com um bolo desse tamanho aqui. 25 e 30, tá? De 20 centímetros e 15. Então, é 25 a 30 reais, além do bolo, tá? Isso é um adicional. É algo por fora do seu trabalho. Mesma coisa quando eu coloco brigadeiro no meu bolo. Eu cobro o valor de cada brigadeiro. Joia? Hum, estão gostando? Quem está gostando? Ninguém está gostando, Mi. Mãe, estão perguntando. Ninguém mandando coração pra mim. Estou perguntando se esse pão são mel. Sim. E também, você usa flores de açúcar? Sim, trabalha com flor de açúcar também. Lá no meu Instagram tem alguns trabalhos meus com flor de açúcar. Vai lá dar uma olhadinha. Tem até um bolo aqui. Tem um bolo aqui atrás de flor de açúcar. E também, então, perguntando. Quanto você cobraria nesse bolo? Se ele fosse todo verdadeiro? Ah, não sei. 350 reais. É o valor que eu cobro. Nesse bolo aqui. Se ele fosse de verdade. Dependendo do recheio, tá? Porque tem os recheios tradicionais e tem aqueles recheios mais especiais, né? No meu cardápio tem a diferença dos dois. Esse bolo daria pra quantas pessoas? 45 fatias mais ou menos. 25 a 30. 30 fatias embaixo. E mais 15 fatias em cima. Algo mais? Podemos ir pro nosso print? E eu amei, gente. Esse bolo tropical. Espero que vocês tenham também gostado. Tá? Amei. Muito, muito e muito. Então, ó. Na hora de fazer o arranjo, eu sempre vou dividindo. Eu vou... Eu acho que eu coloquei muita flor aqui. Lá embaixo ficou com boca. Estão perguntando. Precisa botar brilho nesse bolo? Brilho? Eu acho que só esse neon aqui já tá lindo. Mas eu vou jogar o brilhinho pra dar... Pra acender um pouco mais ele. O que vocês acham? Pelo menos nas flores, né? Eu acho que vai ficar ainda mais lindo. Ó. A cobertura de chantilly é tão maravilhosa que é só a gente encostar, gente. A flor. Não precisa enfiar a flor lá dentro do bolo, não. Bora jogar o brilhinho, então? Muitos corações? Quantas pessoas? Sempre soltos. Sempre soltos. Confira. Vamos lá pros quem desse bolo. Vamos finalizar esse bolito. Muitos corações. Muitos corações? Tá bom, temos muitos corações. Por aqui. Que ótimo. Agora eu vou pegar... Ó. Deixa eu escolher um grito aqui. Muito grito aqui do lado da face. Já sei. Sabe qual que eu vou usar? O brilho cristal. Só vou jogar um brilhinho nas flores. E aí ele vai pegar um pouquinho no bolo, tá? Esse brilho cristal, gente, ele é tão perfeito. Ele é tão maravilhoso. O brilho, eu vou botar um pouquinho só de álcool aqui, tá? E aí ele. Acho que é só eu. Coloquei bem pouquinho, porque é só pra dar uma acendidinha nesse rolo, né? Tomara que vocês consigam ver o efeito que esse brilho... Deixa o brilho... Mamãe, então se eu quiser que vai ficar salvo... Vai ficar salvo. Gente, eu tô amando. Eu quero que o bolo brilhinho. E eu já tá. E também tô nova por aqui. Mas já, mas eu tô amando. Ai, que bom. Fica à vontade aqui no Instagram da Fábio. E no meu também. Arroba doce, não é bolo. Gente, quem gostou de mim aí, teve gente que disse que me achou simpática. Vamos tirar um print, porque eu tô apaixonada nesse rolo. Bora lá? Vou dar um sorrisão pra vocês. Vamos ver se tá aparecendo. Vem na imagem mesmo. Esse aqui. Vira esse pra cá. Aí. Bora? Viram só, gente? A capacidade desse pó da Glitz da Fábio. Um, dois, três e... Print. Já? Me marca lá, tá? Arroba doce, não é bolo. Marca Fábio. E ó, que nesse verão, tá? Com a ajuda da Fábio, vocês possam deixar a criatividade de vocês aflorar. E fazer bolos lindos, assim, como esse aqui. Tá bom, pessoal? Me sigam lá, arroba doce, não é bolo. Se não, não tem muita novidade. Se quer uma amizade, se quer trocar experiências, pode vir. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Vai encerrar, mamãe. Vai encerrar. Tchau. 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 Tchau.